Tem essa dúvida pra todo mundo, cara. Por que que você resolveu ser árbitro, cara? A gente viu o jogo ontem do Botafogo lá, os caras ficam no... E era árbitro FIFA, né? O Braulio, né? Braulio Machado, árbitro FIFA. E o dirigente entrou pra dar porrada nele e tal. Então assim, a gente imagina que seja uma... Assim, a gente reclama da arbitragem brasileira, com razão por tudo que acontece aqui, mas os árbitros também são pessoas, né, cara? E ninguém tá do lado dos árbitros, nunca, né? Não, belíssica aqui, belíssica aqui. Aqui, ó. Dói, é de pessoa mesmo. Pois é. Ninguém tá do lado do árbitro, nunca. Nenhum time, nada. Sempre é tudo contra o árbitro. Nenhuma torcida fica a favor do árbitro. E é uma profissão que você entra sabendo que vai tomar lapada. Sim. Você não entra, vou virar ídolo da torcida. Não, não, ninguém vai tomar lapada. Que time de torcida? Coringão. Coringão e Flamengo. Isso. Pede desculpa pra minha mãe, dona Rita. Você xingou minha mãe. Eu peço desculpa também. Pede desculpa pra minha mãe. Pessoal da Rita, peço desculpa. Você xingou minha mãe. Peço desculpa. É isso. Porque o árbitro de futebol, primeiro, tem que chegar pra mãe e falar. Mãe, quer ser árbitro de futebol? Tudo bem. Não vai falar que não, não vai. É verdade. Mas é muito bacana essa pergunta e é muito interessante, né? Vou falar por mim primeiro. Porque muita gente vai falar, né? Ou é louco ou é jogador frustrado, né? Não chegou a ser jogador de futebol, então vou estar lá dentro do campo ou virar árbitro de futebol. Meu caso, não. Então, eu sempre trabalhei, gostei de futebol, sempre brinquei com futebol, sempre gostei com futebol e fui no diretório acadêmico da universidade. E no diretório acadêmico da faculdade, alguém tem que organizar o campeonato, né? Aí tem que organizar o campeonato e os árbitros não iam, porque não tinha muita grana pra pagar também, né? Estudante não pagava muito. E aí nessa de ficar organizando o campeonato e quando os árbitros não iam, eu tinha que apitar o jogo. Porque eu era eu que organizava lá no centro acadêmico e apitando o jogo. Eu sempre fui aqui de São Paulo, né? Eu sou baiano, mas radicado em São Paulo, desde um ano de idade já moro aqui na capital, fiz o curso na Federação Paulista, estudei aqui em São Paulo e aí fazendo, organizando os campeonatos, até que chegou uma vez que um jogo decisivo era o time da minha classe contra um outro time. Pô, mas aí não ia achar que você podia ser tendencioso pra sua classe? E aí vou te falar, o árbitro chegou. Ah, tá. E o time adversário não quis, porque o árbitro apitava, porque falou que ele era muito ruim. Prefirou você? Prefirou que eu apitasse. Quem ganhou? Foi empate e o time da minha classe foi eliminado nos pênaltis. Mas como é que era assim, regrinha? Você já sabia como apitar? Porque não é, creio, é pegar o apito e vamos lá. O que era futebol de campo normal? Futebol de campo normal, campo oficial. Como é que foi? Era na PUC, Universidade de Economia São Luís, tinha campo ali na Avenida Paulista, não sei se vocês conhecem bem ali, né? Ali tinha campo de rugby, tinha campo de futebol, então era exatamente lá. Mas sabia todas as regras, conhecia as regras normais, né? E até porque vocês nunca fizeram curso de árbitro de futebol e conhecem a regra, né? Quem não conhece a regra de futebol hoje? Todo mundo conhece a regra, não é? Mais ou menos, eu vou te perguntar algumas, tem muitas normas que a gente acha que conhece. Dizem que conhece as 17 regras. Mas assim, o meu caso foi isso. E aí, eu me indicaram, pô, se apita bem, cara, se apita bem, vai ser árbitro de futebol, vai ser árbitro de futebol, e eu peguei o gosto. Fui fazer o curso na Federação Paulista de Futebol, fiz o curso em 1990, no século passado que eu fiz o curso, né? Fui fazer o curso lá na Federação Paulista de Futebol e a carreira fui deslanchando, concomitante com a minha carreira profissional, né? Aí, eu fui subindo, fui dando sorte, oportunidade, era uma época que a Federação trazia muitos árbitros estrangeiros, árbitros de outros estados, houve uma transição na substituição dos árbitros, né? Isso me ajudou muito também naquele momento, né? E aí, até pra contar, na época a Federação trouxe um árbitro italiano que tinha pitado a Copa, o árbitro italiano tinha pitado uma Copa e veio pra pitar dois jogos, duas semifinais de campeonato. Sabe aquela final, aquela famosa final Palmeiras e Corinthians, do Edilson com Paulo Nunes? Sim. Esse ano, pra mim, foi marcante, porque a Federação trouxe o Paulo César de Oliveira, árbitro FIFA pitou a finalíssima, né? E pra mim foi muito marcante esse ano, nesse campeonato, pra mim e pro Paulo César também, porque a Federação trouxe árbitros estrangeiros e eles não foram bem. E aí a Federação Paulista, pra mostrar que traziam árbitros estrangeiros e que também formavam árbitros, colocou dois jovens árbitros na fogueira, Paulo César e eu fui optar uma semifinal, que era do árbitro italiano. O árbitro italiano foi optar a segunda divisão no interior de São Paulo e eu optei a semifinal Palmeiras e Santos e fui muito bem no jogo, como o Paulo também foi bem no jogo e aí ajudou, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, não sou louco e não sou jogador de futebol frustrado. Fui fazer por entender que eu tinha aptidão e por gostar demais da carreira e do futebol. Quem não gosta de futebol não adianta. Então fui fazer o curso por isso. Agora, de uma forma geral, a grande maioria dos árbitros, a grande maioria dos árbitros, muitos realmente jogaram futebol. E há muito tempo, e aí a gente pode chegar no problema crônico da arbitragem brasileira, é para ganhar uma grana. É uma atividade que você ganha uma grana por jogo e completa a sua renda. Então, muitos problemas que a gente tem até hoje é porque o cara procura o curso de árbitro de futebol porque vai ganhar uma taxa a mais, vai ganhar uma grana. E aí o cara não está preparado, não estou dizendo que o meu caso foi diferente, mas assim, eu conheço muita gente que fala, cara, estou aqui só para ganhar uma grana. A motivação da pessoa ir atrás de ser arbitragem também pela grana não está nada errado, não está claro, mas tem que estar preparado. Bom, vamos ver, né? Olha, vamos pensar que a gente tem que ser творado, né?